Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Opa, ganhamos Meu Deus, é um Orgot de BR É só bater o Orgot 2, moleque É só bater o Orgot 2, moleque Eu vou pra mais uma 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 24, tá safe 24 eu acho Olha o tamanho dessa Eu acho que é muito um cashout Meu Deus, isso é Frozen Heart Fário Foi a última coisa que entrou aqui Um campeão de custo 4,10 de gold Não teve lendário Um campeão de custo 4,10 de gold Ai meu Deus Que porra que eu tô fazendo na minha vida Quase passando mal aqui Quase passando mal aqui Por causa de um joguinho de xadrez de fada Siga minha avó Eu não sei Eu acho que eu paro de roletar aqui Acho que eu paro de roletar aqui Eu vou tentar pegar amarelo Se eu não conseguir eu pego arcanjo pra esse mundo Acho que eu vou 9 Ainda bem que eu vi sozinho esse GP Se eu perder Se eu perder mais essa pro Josney Eu não sei O que vai ser de mim Eu não vou ter mais cabeça pra continuar Juro Se eu perder mais uma pro Josney Vai ser tipo meu eterno carrasco Outro urgote talvez Em vez da amarelo A gente tem nico e mais uma Daí a gente pode zerar Cara acho que outro urgote é mais um income Porra de novo nível Pedro Tá maluco cara Eu vou por urgote Eu vou por urgote Vai aparecer mais um aqui Que vai dar doideira Cara é 30% Tomo gp 30% De chance Basta aqui Ele Não tem ninguém vergot Ninguém vergot Tá free round Não tem ninguém vergot e é bom hein você é bom esse que é bom também E aí e é o que é o que é o que é o que tá se voltamos tamo bim, se voltou tamo bim porra ela orgote é isso vamos porra quanto que é o dado no 9 mano não é 30% no 9 né cara eu acho que eu vou dar 9 no 5, 2 e vou usar o dado no 9 cara eu vou usar o dado no 9 cara vou jogar com o manual embaixo do braço o morelo que se está a jinx opa eu vou jogar com o manual embaixo do braço eu vou dar 9 no próximo round eu vou dar 9 no próximo round e vou usar o dado no gp c sem gol de pegada, não, ele tem que vir ele tem que vir ele tem que vir não tem essa não vai ter jeito ele vai ter que vir mas ele vai ter que vir tá aí, se é badmete up Lissandra se ultou tá ganhando nice 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 Dois roux E um dado Uh Cara, é ele, pô Eu falei, confia A gente vai tomar no pô Caralho Meu amigo, se não for agora Nunca mais, agora a gente não viu Agora a gente quis Estompar todo mundo, mano FF, não, FF não Ganhar top 1, essa aqui FF na próxima Tem uma vai Vai na loja A gente acha que não liga muito O que que rolou? Valeu, Lucas Vamos, mano Vamos Ele parece 30 estrelas Mano, é nóis? Meu God não tá fazendo nada Fez, fez Ele fez Vai tomar no Cara, o Joslin é muito bom, cara Olha onde tá Olha o Zé filho do cara Conta tudo e conta a todos São meus Seatrix São meus Seatrix Vai tomar pro chão Porque eu Quer tomar pro chão Ele vai te morrer Tinha dois de matar gigantes Tem potencial Que jogo pra não ter rumo Cara, a ult Do Urgort 3 Tinha que ser infinita Duração Tinha que acabar FF se morrer mais um Não, não Mas sim Tem um sonho Tem um sonho Da gente ganhar E pegar top 4 Na próxima Da FF No final da próxima Tem um sonho Tem que ver se mais 10 Vai ser suficiente Na próxima Se mais 10 Não for suficiente A ideia Acho que não dá, mãe Cara, será que eu tiro A LW dele, mano? Bota a LW na Jinx E QSS nele Oriana 3 Puta que pariu Eu falei, chat Eu falei, chat Eu avisei, cara Eu vou te dar Vamos lá, vamos lá. A gente ganhou dele assim, vou deixar igual, deixar igual, se ter casão vai sair. Não vai entrar não. Porra de Jinx 3. Ah vai ter mais um round ainda, tá de sacanagem cara. Ah vai ter mais um round ainda. Aqui eu disse esse back, mas esqueci que ele ia virar ping. Tá, a Kaisa já tomou salvo lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente.